E o governo de São Paulo criou um centro de contingência para monitorar casos suspeitos do novo coronavírus. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados. A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. A CIDADE NO BRASIL